Ládio, o que é que você anda vendo nesse computador aqui? Tá só travando. Nada, pai. O senhor que tem que trocar essa caixa da B por um computador novo. E aonde é que eu compro um computador novo, Ládio? Enfrenta o Monumento da Teta, em Guarapava, pai. Monumento da Teta? Faça um desenho para o pai, Ládio. Agora mesmo, pai. Bom, seguindo o desenho do Ládio, é aqui mesmo o Monumento da Teta. Achei a loja. Repeteque. Mas bem facinho deixar essa loja. E tem tudo que apetrecha para a informática. Mas que caboclo tongo vai levar um monte de murta podando na faixa dupla? O homem que bevendeu falou que quanto mais rã tiver, mais rápido fica o computador. Não entendi muita coisa. Ah, deve ser a zã que o caboclo falou que tinha no computador. Como achar um namorado mesmo a gente sendo feio. O homem falou que quanto mais rã tiver, mais rápido fica o computador. Mas quero encher meu computador, derã. Ih, essa escapou. Mas eu ainda até pego, derã, velha. O que? Será que o Ládio anda pesquisando no internet? O que? Será que o Ládio anda pesquisando no internet?